Bom, bom dia a todos. É o nosso segundo ano em que a Associação Brasileira de Agências Digitais, Sessão Rio de Janeiro, a Abrad RJ, organiza essa arena de comercialização e marketing. É muito importante para a associação ter esse espaço generosamente cedido pelo Rio Info. A preocupação maior sempre é motivar e trazer para as empresas de tecnologia recursos, tanto como soluções de marketing, como novidades do mercado. Hoje o crowdfunding é uma novidade, apesar de não ser tão novo, não ser tão inovador e inédito, mas para as empresas de tecnologia perceberem que os projetos podem ser mobilizados, que esses projetos podem ter realmente engajamento da sociedade tecnológica, que é muito comum ao ambiente de TI. É um grupo que programa em PHP, é um grupo que programa em ASP, trabalha com .NET, ou seja, todas essas comunidades podem sim se engajar num projeto e fazer ele acontecer de fato. Então a ideia foi trazer hoje dois exemplos, duas empresas do mercado, que são empresas de sucesso, têm projetos de sucesso, para cada vez mais traduzir e tornar simples, fácil de entender como viabilizar os seus projetos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto